Diretora-geral do Ensino Superior no Ciência, ATT, Timor-Leste, saiu uma naem da Hulu, que é encontro da governação sem melhor rei, para dar a tola nulo, recém rua e a Timor-Leste. O objetivo é que partilhe a experiência na prioridade da nação e da IDAC-IHA, que desenvolve o setor da educação. A gente saiu uma naem da reunião com a SEMER-RE-REID, o centro regional é especializado no ensino superior no desenvolvimento, que pertence à SEMER-REID, a organização do Ministério da Educação e da Ásia Antónica, do Sudeste Asiático. Hoje, a gente ainda é importante para o Timor-Leste, para dar o look, o Ministério que saiu uma naem da reunião com a SEMER-REID, a reunião com a SEMER-REID, com a SEMER-REID, a reunião com a SEMER-REID, 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 com a SEMER-REID. A reunião ainda não é nenhum objetivo, a gente ainda está na nação, com a membro da SEMER-REID. A gente partilha a experiência na prioridade, com a SEMER-REID, a reunião com a SEMER-REID, com a SEMER-REID e com a SEMER-REID. A gente reflete a estratégia que a SEMER-REID implementa na política e a atividade do setor da nação da Ida-Ida, com a SEMER-REID e com a SEMER-REID. A estratégia da SEMER-REID é a cooperação da Ida-Ida-Ida, não oferece a plataforma política para o governo da Universidade Síria, a atividade em si no superior e no futuro, não é sustentabilidade do sudoeste asiático da nação da Ida-Ida-Ida. Diretor do Centro, SEMER-REID, membro do país Síria-Rile Timor-Leste, saiu-manãem da HULUC, para encontro com a governação da Timor-Leste, ligado a todos os membros da Ida-Ida-Ida. Ia surumutu ne, membro Síria-Rileiro aprovação most ba-proposta balun, nebe mak a SEMER-REID e-ha, no consenso hortu húsi país membro Síria. So, one of the value of the common space in higher education in Southeast Asia, we are promoting the equity, diversity, inclusivity, and also belongings. In this region, we realize that the countries may be different, and we respect that. Timor-Leste is part of this region, and we want to bring the governing board members who are the highest policy-making people to Timor-Leste so that they can experience Timor-Leste for their own experiences, first-hand experiences. They can see what are the developments of Timor-Leste and learn how they can be included into our common space as well. And so far, we have been very impressed with the facilities that you have and what you can serve us in this meeting. Encontro vor governação SEMER-REID-NE retan participação húsi país membro Síria-Rotu.